Eu já fiz um review do Pateta, da coleção do McDonalds, agora é do Mickey né, eu não sei se existe esse Mickey, da nave espacial do Mickey, mas esse aqui é o que eu falo, o Mickey tá numa nave espacial né, a gente consegue ver o Mickey aqui, né, e não tem, mexe proquinho tá, mexe pra cá, mexe pro outro lado, é só isso que ele faz tá, o Mickey ele mexe pouquinho só pro outro lado, pro outro lado, e eu vou pro outro lado, o Mickey ele tá na versão clássica dele né, nas versões mais clássicas dele né, a gente tem a nave aqui né, nave bem bonita, o que ela faz, quando ela anda, o fogo aqui tem um fogo né, esse fogo aqui, fica agiando então né, bem interessante, e a gente consegue ver né, é, acho que não falava, aqui tá falando que é o, é, aqui ó, é x2, aqui tem um, um, uma oia do Mickey, é, é, oia do Mickey, o Mickey, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o que eu não sei, audio no estúdio, audio no audio, audio, aqui é a coleção, dessa coleção aqui então, é o Mickey na nave espacial, olha, esse fogo aqui, esse que é legal, o efeito do fogo, esse foquinho aqui, esse efeito do fogo, estou bonitinho, tenho como nós, não, plástico né, é, o 걸로, tchau